Tem dois processos, 48.500, 406, 2012 e 20. Estabelecimento da estrutura ótima e o custo de capital a ser utilizados na definição da receita teto das licitações serão realizadas no ano de 2012 na modalidade leilão público para contratação das concessões para prestação de serviço público de transmissão. O diretor relator, doutor Divaldo Santana. Com o objetivo de estabelecer a metodologia e cálculo do custo de capital a ser utilizado na definição da receita teto dos legões de transmissão a serem realizados no ano de 2012, a SRE realizou os levantamentos de dados e os estudos necessários. Em 9 de 2 de 2012, meio da nota técnica 36, colocada à disposição do público na página da ANEL na internet, desde o dia 23 de 2, a SRE apresentou os estudos completos, cálculos, resultados, conforme tabela a seguir. Ou seja, o meu próprio relatório, que além da nota técnica que foi colocada à disposição de todos, já tinha os resultados dos estudos realizados pela SRE, que dá uma estrutura de capital, capital próprio 36,45, a diferença capital terceiros, custo de capital 7, Aliás, ano passado, esses valores eram os mesmos, eu achei que tinham sofrido pequenas alterações, mas eram exatamente os mesmos, e o custo de capital, média de capital, antes dos impostos, 7,58%, para você ter uma ideia, antes era 8,47%, e depois dos impostos, 5%, antes era 5,59%. Ressalto que a SRE aplicou a metodologia mais atualizada de cálculo capital próprio da sua mensura, conforme nota técnica 395-2009, de 1 de 12, resultado de discussão realizada na audiência pública 68-2008, cujos documentos estão disponíveis na página da ANEL na internet, no link aí listado. Já para o capital terceiros, foram apenas atualizados as séries TJLP e IPCA. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de ato relacionado à fase interna do procedimento licitatório, de competência dessa agência, que encontra respaldo no artigo 3A da Lei nº 4.2796, bem como no Decreto 4.932-2003, ao ver da Procuradoria, o processo está em condição de ser submetido à apreciação do colegiado. Antes de chegar no voto provavelmente dito, esse é um caso específico, ele não foi feito na audiência pública, porque simplesmente se pegou a metodologia que foi submetida à audiência pública, crescia, fez as contas com base naquela metodologia. Mesmo assim, eu tive o cuidado de, desde a semana passada, colocar os resultados à disposição de todos, antes mesmo de publicar o meu relatório. No ano passado, eu fui relator de processo igual, esse mesmo processo, e quando trouxe aqui, foi sugerido que colocasse a audiência pública por uma semana, não recebemos nenhuma contribuição quanto aos números, mas sim quanto à metodologia, uma contribuição que sequer estava em audiência pública. A determinação do custo capital é elemento importante no cálculo da receita teto das licitações de transmissão. Para definição da taxa de remuneração das novas transmissoras, a ANEL tem adotado métodos consagrados, como o custo médio ponderado de capital, em combinação com o CAPM, sendo este último utilizado para o estimativo do custo capital próprio. Para estimar o custo capital do terceiro, por outro lado, é aplicado um benchmark financeiro. Assim, a ICRA realizou o levantamento de dados e os estudos necessários para referir o cálculo, atualizando-se as séries históricas de forma a obter os valores adequados para o custo capital e a estrutura ótima de capital a ser adotado nas licitações que serão realizadas no ano de 2012. Os resultados apresentados contemplam as alterações do custo capital devido à atualização das séries que compõem o seu cálculo até dezembro de 2011, bem como se aplicou metodologia constante na nota técnica 395, como disse, que resultou de uma audiência pública. Para o capital terceiro, foram apenas atualizadas as séries de TJLP e IPCA. Do exposto, do que consta do processo 48500-000406-2012-20, voto pela publicação de resolução normativa que estabelece a estrutura ótima e o custo capital a ser utilizado na definição da receita até da licitação a ser realizada no ano de 2012, para a contratação de serviço de transmissão na modalidade de leilão. É o voto. Ok, em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também 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 voto com o relator. De tudo a decidir para a publicação de resolução normativa que estabelece a estrutura ótima, o custo de capital a ser utilizado na definição da receita teto das licitações a ser realizada no ano de 2012 para a contratação de serviço de transmissão na modalidade de leilão.